Oh yeah, I remember that little bitch And then you walk in here and you bring me more men You got one part of that wrong This is not meth Blackfuck A vida é boa fudida boy eu sei Tive muitas caídas mas lá me levantei Noites bem sombrias com medo eu rezei Pedi perdão a Deus por todas as vezes que pequei Sem segurança à porta descansado durmo Nunca vendi droga e nem sequer consumo Prefiro ter dois ou três manos para poder chilar Depois de gente falsa vou me desintoxicar Desde 2013 continuo verdadeiro Terei mais pessoas à volta quando tiver mais dinheiro Querem me baralhar mas eu nunca me confundo Não me deram nada boy eu vim lá do fundo Mano vim da merda e não volto para lá O objetivo é ficar rico o personagem GTA É complicado a vida não é nenhum movie Mas com tanta comédia e terror mais pareceu sequer movie Carros dinheiro eu gosto eu adoro Com uma dama linda boy eu moro Manda-me um beat pra mim é soro Entro no estúdio Mike Devor Só porque assim eu não colaboro Falo com Deus nada lhe imploro Encontro saídas sem gritar socorro Deus compensará tudo o meu esforço Mas no mundo não espere por mim A minha vida sempre teve um lado bad Para ser mais um ao mundo eu não vim A minha cena dá mais pura Breaking Bad Mas no mundo não espere por mim A minha vida sempre teve um lado bad Para ser mais um ao mundo eu não vim A minha cena dá mais pura Breaking Bad Meu brother no sky doeu mais que uma facada Para a minha life já não valia nada Chorava confuso debaixo da almofada Motherfucker não olhes para mim da forma errada Não te devo nada, nem nada a ninguém Vai-te fuder se não queres o meu bem Odeia-me, ok? Não te odeio também Entras devagar, eu entro logo assim A vida a um gajo, a um gajo ensina A muitos deixava com dor sem-lhes dar morfina Culpado inocente, inocente incrimina Racismo ainda, muita gente que discrimina Um dia a verdade vem toda ao de cima Puto burro na noite, inocente assassina A realidade há cá muita violência Que um dia isto muda, não tenho nenhuma crença As lágrimas do meu rosto já secaram O tempo passa mas tu não ficas diferente As feridas abertas que tinha já ceraram Mas recordações essas ficam para sempre Já não sou puto, sou um homem feito Faço o necessário para em casa haver o sustento A minha família estará sempre em primeiro lugar Para chegares aos meus, terás que me matar Mas no mundo, não espere por mim A minha vida sempre teve um lado bad Para ser mais um, ao mundo eu não vim A minha cena da mais pura Breaking Bad Mas no mundo, não espere por mim A minha vida sempre teve um lado bad Para ser mais um, ao mundo eu não vim A minha cena da mais pura Breaking Bad A minha cena da mais pura Breaking Bad A minha cena da mais para ser mais um, ao mundo eu não vim A minha cena da mais pura com eu não vim A minha cena da mais pura com eu não vim Obrigado.